Memorial em Juazeiro do Norte, igual de cultura, bonito aqui, uma praça lindona. Eu estou indo para o Porto, onde tem o Pousada Santo André. Tudo aqui é Padim, Pai de Cícero. Olha que bonito, olha. Cadaria André ali, olha ali. Cadaria André ali, olha ali, olha ali. Cadaria André. Moça, bom dia, esse é onde? Passa no horto? Que bom! Que bom que eu vou aqui, dá licença. Ai, que bom que eu tô cansada já. Opa, tô gravando aqui sem querer. Tchau.